Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ei, gente, André, ei, gente, Kevin Meu motor é potente, sou viciado em buceta E eu sei capacete, corta no vento, desce na ladeira Então não venha, volta na história, vai Senta, tenta, 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 tenta na piroga Canta, 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 canta na piroga Tá ligado, né? Ha, ha, ei, DJ André Tá ligado, né? Ha, ha, ei, DJ K Chama, é E é pra todo dia, pra todo dia, vai E é pra todo dia, pra todo dia, vai Essa aqui eu fiz pra todos, piloto de fuga 180 na reta, caralho, 140 na curva 180 na reta, caralho, 140 na curva 180 na reta, caralho, 140 na curva 180 na reta, e Kevin, 140 na curva Passei, passei de O, e ela achou você no dó Que eu passei de XD, ela mamou você Que eu passei de Raya Busca Ela que coca bunda Ela que coca bunda Ela que coca bunda Eu passo de meia, até ela grita De valqueira, lagrima derrama Diz que eu sou, ela diz que eu não presto Do azota, ela diz que me ama Viu que eu tô com os cara do Vila Do grau a mil, olhou, fez psiu Quando o Kevin, ela viu Olhou, fez psiu Quando o DJ André, ela viu Viu que eu tô com os cara do Vila Do grau a mil, olhou, fez psiu Quando o Kevin, ela viu Olhou, fez psiu Quando o DJ André, ela viu Meu motor é potente Sou viciado em buceta E eu sei capacete Cortando o vento, desço na ladeira Então não venha Contando a história, vai Cantando, 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 cantando Cantando na piroca Cantando, 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 cantando Cantando na piroca Tá ligado, né? Rá, rá Hey, DJ André Tá ligado, né? Rá, rá Hey, DJ K Chamanha E é pra todo dia Pra todo dia Vai Rá, rá E é pra todo dia Pra todo dia Vai Nessa 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 E é pra todo dia Pra todo dia Vai E é pra todo dia Pra todo dia Vai Nessa Vai Nessa Vai Nessa Essa aqui eu fiz pra todos pilotos de fuga Essa aqui eu fiz pra todos pilotos de fuga 180 na reta, caralho 140 na curva 180 na reta, caralho 140 na curva Tá de meia a meia Deonete ou de raiabusa De meia a meia Deonete ou de raiabusa 180 na reta, caralho 140 na curva 180 na reta e Kevin 140 na curva Passei Passei de ô Ela achou você no dó Que eu passei de xd Ela mamou você Que eu passei de raiabusa Ela que coca bunda Ela que coca bunda Ela que coca bunda Ela que coca bunda Fez piscinho Quando o Kevin Ela viu Olhou Fez piscinho Quando o DJ André Ela viu Viu que eu to com os cara do vila do grau a mil Olhou Fez piscinho Quando o Kevin Ela viu Olhou Fez piscinho Quando o DJ André Ela viu Fez piscinho Fez piscinho